E nesse vídeo eu vou compartilhar com você algumas estratégias para iniciantes aqui no Camel BTC. Lembrando que eu também sou iniciante, muita coisa que eu não sei ainda, mas a gente não pode ver uma pirâmide que a gente já quer cair. E esse jogo, a parte boa é que você pode fazer sua conta gratuita, você não precisa pagar nada para começar. Ele tem uma economia muito sólida, porque é bem difícil você conseguir ganhar alguma coisa aqui no free. Só que é um jogo bem divertido, por mais que ele é feio assim, cara, ele é divertido no fim das contas. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz foi, pô, que jogo feio, todo mal feito, não sei o que, não sei o que lá. Ah, mas é de graça, vou fazer o cadastro para ver. E agora eu passo o dia aqui, nesse joguinho, fazendo as entregas, coletando recursos, tentando expandir aqui minha... Você está tipo cuidando do império no deserto. E você vai coletando ali, ouro, madeira, aí tem pedra, ferro, comida, aí você pode ter os animais. Aí quando você começa a ver, o jogo é de uma complexidade que, à primeira vista, você julga eles. Ah, deve ser mó merda. Mas quando você começa, você vê que tem muito mais coisa. E a galera está muito na dúvida. Pô, será que dá para sacar? Será que vai pagar? Não sei o que. E, cara, eu não sei ainda, não tem como eu dizer, ah, com toda a propriedade do mundo, ah, vai pagar certinho. Porque eu ainda não tentei fazer o meu saque. Mas eu acredito que sim, por quê? Quando você entra aqui no site, tudo que você vai fazer, ele está te mostrando anúncio. Esses anúncios aqui, colocam muito dinheiro no bolso dos devs, cara. Muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo, não é pouco. As pessoas julgam esses anúncios, acham, ah, que não é nada. Esses anúncios colocam muito dinheiro no bolso dos desenvolvedores desse projeto. Daqui a pouquinho, eu vou tentar descobrir quantos acessos, mais ou menos, por dia tem aqui no Camel BTC para a gente tentar fazer um cálculo. Mas eu vou te mostrar algumas dicas que o pessoal vai comentando no vídeo, vai mandando lá no Telegram e a gente vai aprendendo aos poucos. Primeiro, você pode perceber aqui que eu já estou no nível 11, eu já tenho um total de 6 workers e eu só estou pegando ainda, só estou ativado a mineração de ouro e a mineração de madeira. Então, muita gente catou e já foi juntando grana, juntava um pouquinho de gold, pum, já pegava pedra. Juntou mais um pouquinho, pum, já pega o ferro. Aí, quando vem uma entrega aqui, sei lá, com 50 mil ferro, você está lascado. O ferro demora muito para você minerar ele. Aí, uma outra dica que eu recebi foi o seguinte. Eu não lembro quem foi que mandou. Eu falei, Marinho, libera a mineração de pedra porque a pedra farma muito rápido. Então, você consegue fazer outras coisas. Tipo, com a pedra eu consigo fazer o purchase disso aqui. Essa parada que eu ainda não sei o que é. Não sei para que serve isso aqui. E teve uma outra pessoa que mandou lá falando que abusava aqui na exploração. Que sempre mandava exploração. Que o foco dele era pegar comida e mandar exploração. E eu descobri como que pega comida. Lembra? No último vídeo, eu falei, pô, no finalzinho do vídeo, eu descobri que dava para colocar o cara aqui no start grass. Eu não sabia o que acontecia, mas realmente ele traz maçãs. Então, você não precisa gastar gemas para comprar maçã, tá? Isso foi uma coisa que eu descobri. Você tira aqui, ó. Vou tirar um desse que está minerando madeira. Deixar só três. Madeira vai bem rápido também. E vou colocar aqui, ó, no start grass. E beleza. Demora um pouquinho, né? Por enquanto, ó. Uma hora e 58 minutos. Que eu subi um pontinho lá para poder diminuir dois minutos, né? Antes era duas horas. Então, daqui uma hora e 58 minutos, ele volta com cinco ou seis maçãs para mim. Esses outros aqui, ó, que custam 50 mil madeira, também é para você poder buscar comida, certo? Então, fica aí a critério você já ir liberando e colocar, mas tem que ver que cada um é um worker que vai ficar ali por duas horas, né? Que não vai dar para minerar recursos aqui para você. Então, você tem que administrar bem os recursos para você não deixar parado. Então, você tem que estar brigando aqui para fazer todas as entregas. Olha, nesse exato momento, começou uma nova weekly contest, né? É tipo, as entregas da semana. Eu, nesse momento, estou com 24. O primeiro já está com 66 entregas. Esse cara é muito hacker, velho. Eles devem estar cheios de gemas e ficam, tipo assim, pulando, né? À espera. E não espera nada. E onde que a gente vai conseguir essas gemas? Mas, pelo que eu entendi, essas gemas a gente vai conseguir aqui nessa exploração. Então, eu vou fazer isso agora. Eu vou liberar essa exploração. Vou dar um por 6. Vai me custar 12 mil gold. Ele pergunta, tem certeza que você quer comprar a exploração por 12 mil ouro? Então, eu vou comprar aqui. E beleza. Exploração is now available. Agora, vamos ver como que funciona. O rapaz tinha falado que a exploração cada vez era... Algumas vezes era 3 horas, outras era 6. Às vezes precisa de camelo e um worker. Às vezes é o camelo sozinho. Então, vamos ver como funciona. Eu vou clicar aqui no camelo. E ele vai... Nossa, velho. Precisa de 2. É 2 guerreiro ou 2 worker? Eu acho que é 2 worker. Vai durar 20 horas e eu vou ganhar 4 guerreiros com essa exploração. Ah, não, mano. Eu não estou interessado em guerreiro. É, eu tenho que mandar 2 worker com o camelo. Vai levar 20 horas para eu pegar 4 guerreiros. Já estou com um monte ali que eu nem estou usando. Vou tentar aqui no change. Nossa, custa 250. Tá bom, vai. Beleza, vamos ver o que veio agora. Agora sim! Vai me custar 2 workers. Vai ser uma exploração de 18 horas. E eles vão trazer 12 diamantes para mim. Então, beleza. Essa aqui eu acho que... Eu acho que vale a pena, né? Mais ou menos. Eu vou ficar com menos trabalhadores. Eu vou pensar, vou pensar. Não sei não, porque eu estou com poucos trabalhadores. Eu acabei de colocar um ali para pegar grama. Então, eu preciso continuar coletando recursos para fazer as entregas. Eu vou pensar sobre essa exploração aí. Ou não, vai. Pensa muito não, Victor. Põe logo 2 caras para explorar. E vai lá. Você acabou de gastar 12 mil gold para isso. Então, vamos usar. Beleza. Deliver. Foi. Exploração started. Usou os meus 2 workers. Aí ficou só 4 ali disponível, né? E 2 foi para exploração. Vai acabar daqui 18 horas. Muito interessante. Uma outra coisa que eu liberei foi aqui o trade. Então, sempre tem algumas coisas para mim trocar. E, ó. Você pode ver. Se eu já tivesse pedra, eu poderia trocar 30 mil pedras por 3 mil ouros. 10 mil de gold por 35 diamante e 25 diamante por 75 comida. Nesse caso aqui, eu trocaria pedra por ouro, né? Ou ouro por diamante. Sei lá. Mas eu não estou usando diamante ainda também. Então, deixa os meus ouros aí para mim continuar fazendo as minhas entregas. Uma outra coisa. Eu não vou comprar agora a exploração de pedra ainda. Eu vou esperar mais um pouco. Assim que eu comprar a exploração de pedra, eu vou habilitar, juntar 500 mil para habilitar isso aqui. Para mim descobrir o que é. Porque eu ainda não sei. E tem uma outra paradinha aqui que eu tenho que liberar. Que é esse cara aqui. Olha só. Mas custa 10 mil, mano. Um look book market. Custa 10 mil de ouro. Então, eu vou fazer o seguinte. Pelo bem do vídeo. Pelo bem do conteúdo. Eu vou gastar um pouco do meu dinheiro aqui para comprar um pack de 10 mil gold. Vou aqui em offers. Aqui. 5 mil dos meus dinheiros. Que é o dinheiro de saque. Para mim comprar 10 mil gold. Então, por Chase. E confirma. Ok. Agora dá para mim habilitar aquilo lá e descobrir o que é. Então, vamos vir aqui. Vamos habilitar. Confirma. Ah, e beleza. Aqui eu consigo vender os recursos que eu tiver sobrando e trocar por dinheiros. Mas também agora não é interessante para mim. Eu quero deixar meus recursos para mim fazer os deliveries. E depois eu começo. Mas se você para para pensar. O delivery, por exemplo. O próximo delivery é mil ouro. E eu vou ganhar 110 de dinheiros. De saque. E aqui no market. No trade. Não tem ouro. Mas ganha bastante. Muito mais dinheiro. A única diferença é que lá você ganha XP. XP aqui não. Então, XP te ajuda a passar de nível. Você passa de nível. Sempre tem uma recompensa bacana para você pegar. Mas tudo bem. Por enquanto. Essas são as primeiras alterações. Agora tem uma coisa que está me deixando com uma pulga atrás da orelha. Quando você vem aqui em offers. Você tem um VIP aqui. Tem um que custa 6 dólares e um de 60. E tem esses packs aqui. Que vem com 50 mil. 50 gemas. 5 guerreiros. 2 workers. E tem esse outro pack. Um de 15 dólares. Um de 25. E um de 75. Esse de 75. O dedinho coça. Mas não. Vamos dar uma segurada. Aqui na parada. E tem esse VIP. Que eu achei bem interessante. Fast Level Up. New Workers. Você ganha 100% de XP. 20% a mais sobre todas as coletas. E 10% de ataque Lutz. Eu achei bem interessante. E você pode comprar um VIP de 30 dias. Ou um VIP Lifetime. Custa 60 dólares. Mas eu acho já meio puxado. Porém esse VIP aqui de 30 dias. Eu fiquei bem curioso. Para falar a verdade. Eu fiquei bem curioso. Vamos ver como funciona aqui. Clicar no OK. Gateway. Beleza. Eu posso escolher aqui. Como que vai ser o pagamento. Bom. Eu estava pensando em fazer. Essa compra aqui. Só que está bem complicado. Eu tenho que ter. As criptos lá na Binance. E eu não tenho. Eu não sei se tem um mínimo. Para enviar. Então é meio complexo. E a taxa da Loop Pay. Para enviar. Tanto o Bitcoin. Quanto o Tether. Está muito alta. Cara. Está tipo 20 reais de taxa. Para 17 reais de taxa. Para uma. 20 reais de taxa. Para outra. Então não vale a pena. Vou continuar na moral. Assim aqui. Sem o meu VIP. Eu acho que eles podiam. Facilitar um pouco mais. Essa parada aqui. Né cara. Apesar que. Não é tão complexo assim. É só você ter. As moedas lá na. Na Binance mesmo. Que é a principal. Ou em alguma carteira. Que tem o suporte da Tron. Que é a TRC20. Que dá tudo certo. A Binance tem todos esses suportes. Né. Mas está aí. Algo que. Talvez eu faça. Vou continuar na moralzinha aqui. Com a minha conta no free. Já tem mais uma entrega para mim fazer. Então eu já coleto aqui. Já põe para entregar esses mil. E já vê a próxima. A próxima vai ser 5 mil madeira. Vai ser uma entrega de 3 minutos. Bem rápida. E uma outra coisinha. Quando você tiver aqui no market. Que aparecer esse saco de dinheiro aqui. Para você clicar. Isso aqui é tipo uma pegadinha. Porque isso aqui não é do próprio Camel BTC. Isso aqui é algum anunciante. Que anuncia exclusivamente aqui. E ele coloca essa parada. Cara. Fica perfeito. Ele contrasta certinho. Com o site. Mas quando você clica. Eu já cliquei nesse. Anúncio aqui uma vez. Você vai para um outro site. De anunciante. Às vezes é os próprios. ADM do Camel BTC. Que põe aquele anúncio ali. Que aí manda você para cá. Por quê? Quando você clica no anúncio. Eles ganham mais. Então. Eles ganham. Pelas visualizações. E ganham pelo clique. Quando você clica. Eles ganham mais. Certo? E isso aqui é bem. É bem suspeito mesmo. Agora vamos ver. Se a gente consegue descobrir. Quantos acessos tem nesse site. Que eu falei para você. Que a gente ia dar uma olhada nisso. Para tentar fazer um cálculo. De quanto eles ganham. Então tem um site aqui. Que a gente consegue fazer umas análises. É o SimilarWeb. É só você pegar o site qualquer. Aí você põe ali. E dá um search. Beleza. Vamos ver essas análises aqui. Ele está em um ranking global. Em 10 mil. Que é uma puta classificação boa. 10 mil no ranking global. Total de visitas. 2.6 milhões. É muito acesso. Muito acesso mesmo. Por mês. É constante. 2.6. 2.7 milhões. De acesso. Todos os meses. Aqui no. No Camel BTC. Olha. Tem a falsa. Olha o Rollercoin. Apareceu. Como um site similar. 9.7 milhões. Rollercoin. Tem 3 vezes mais acesso. Que o Camel BTC. Mas está aí. Dá para a gente ter uma ideia. 36% dos acessos. Do Brasil. Brasil. É em peso. A maioria. Brasileiro. Não pode ver um golpe. Que já quer se jogar de cabeça. Da Rússia. 16%. Um pouquinho da. Arábia. República Árabe. Um pouquinho da Ucrânia. Da Espanha. E os outros. Beleza. Isso não importa. O que importa para a gente. É ver. A quantidade de pessoas aqui. Que está acessando o site. Que é. 2.7 milhões. Por mês. Por mês. Cada visita. Esse aqui é o segredo. Cada visita. Cada pessoa. Gere em média. 35 visitas. 35 page views. Então vamos fazer uma conta rápida aqui. A gente está falando de uma média mensal. De 2 milhões. E 600 mil acessos. Cada pessoa. Faz pelo menos umas 35 page views. Que é quando você vem aqui no marketing entregar. Carrega mais um anúncio. Aí você coleta a sua entrega. Põe para fazer uma entrega nova. Quando você volta para a tela inicial. Carrega outro anúncio. Então em média. Cada pessoa faz 35 carregamentos de página. Que são os page views. Page view por visita. 35. Essa é a média. Então 2 milhões e 600 vezes 35. A gente está falando de 91 milhões de page views mensais. 91 milhões de page views mensais. Dividido por mil. Eles recebem 91 mil. CPMs. CPMs é o que? É o custo por mil. Então eles recebem 91 mil CPMs. Vamos supor. Que eles estão pegando. 1.5 dólares. A cada CPM. Cada mil visitas. Eles ganham 1.5 dólares. Porque é um nicho de criptomoedas. Essas paradas estão sempre pagando um pouco mais. Só de ter o site online. Sem vender nada. Sem fazer nada. Só do site online. Das pessoas estarem acessando. Eles estão pegando aí uma média de 130 mil dólares por mês. 136 mil dólares por mês. Vamos ver quanto que isso dá em real. A gente está falando de 666 mil reais por mês. Só da quantidade de acessos que eles têm todos os dias aqui no site. Então é simples. Quando é assim a gente entender da onde está vindo o dinheiro. O pessoal perguntar. Ah, vale a pena o Camel BTC? Cara, vai te tomar um tempo. Talvez você goste. Talvez não. Mas a questão de, ah, vale a pena ou não. Você só vai descobrir depois que você fizer sua conta e começar a fazer as coisas aqui. Porque não tem como a gente dizer. O fato do site ser gratuito não impede ninguém de entrar. Ah, Victor. Você recomenda que eu comece? Eu recomendo. Você não vai gastar dinheiro. Você vai fazer sua conta gratuita. Vai começar a formar igual eu. Conta 100% free. Pensei em comprar um passe VIP. Não consegui. Estava muito complicado. Taxa de rede muito alta. Mas talvez depois eu vou pegar alguma coisinha aí. Um pack ou um passe. Não sei. Vou pensar no caso. Mas por enquanto está aqui. Funcionando lindo, maravilhoso. Estou coletando os recursos. Estou fazendo as entregas. E assim que eu conseguir atingir o mínimo para o saque. Eu vou fazer o saque. Vou trazer um vídeo. Que muita gente lá no grupo falou. Ah, nunca vi ninguém sacando nesse game. Que não sei o que. Nunca vi ninguém sacando. Mas teve um rapaz. Que faz parte lá do nosso grupo. Que ele comentou. Que ele começou com uma conta free. Há um tempo atrás. E ele está fazendo 130 reais todos os meses. Aqui no Camel BTC. Se você quiser saber um pouco mais disso aí. É só você acessar agora esse vídeo. Que está aparecendo aí na sua tela. Tchau. 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 Tchau.